O Prêmio Amaerge Patrícia Scioli de Direitos Humanos Porque um país só cresce com dignidade e justiça Participe! As categorias são Reportagens Jornalísticas Trabalhos Acadêmicos Práticas Humanísticas E Trabalhos dos Magistrados Inscrições até 10 de agosto Um prêmio para quem luta pela cidade de São Paulo E pelos Direitos Humanos no Brasil